Diga aí galera do canal, bom dia pessoal, vamos hoje fazer a transferência do bug Terça-feira de carnaval, consegui fazer um agendamento lá no Detran Vamos aqui funcionar o bug aqui, primeira funcionada do dia, claro que ele não me passa vergonha Aí pegou no toque, primeiro toque, e é isso aí galera, vamos seguir, vamos lá no Detran fazer essa transferência Essa luzinha aqui não está funcionando, eu vou ajeitar ela depois, vamos lá E é isso aí galera, estamos seguindo aqui, estamos na Santos Dumont, saímos de casa e o clima está nublado viu A qualquer momento pode ficar numa chuvazinha, já tem o documento aqui dentro dos plástico Um pouquinho desalinhado aqui o volante, agora estou também com os pneus a calibrar diferente Tem que verificar essa calibragem dos pneus aí, que quando eu calibrei lá, que eu voltei da praia Eu não calibrei perfeito não E é isso aí galera, estamos aqui na fila da Vistoria, aqui no Shopping Rio Mar Fortaleza Agendei para 9h30, cheguei 15 minutos antes, já fiz ali Pronto pessoal, já tirei o carro ali da área de Vistoria né Agora eu vou pegar lá a Vistoria e vou entrar no Detran para fazer, efetuar a transferência Vai ser também trocadas as placas né, vou colocar aquela placa Mercosul já E vamos aqui dar seguimento, no caso esse carro era de outro estado né A transferência veio preenchida pelos Correios, o proprietário mandou para mim E a gente, quando o carro é de outro estado, você recebe a transferência, você vai no cartório Faz a verbação, é como se fosse uma aula, como o cartório é competência estadual né Ele, às vezes, um cartório daqui tem tipo a firma aberta de outro cartório que vem com a transferência preenchida Parece complicado, mas não é, eu sei que o Pergentino Maioli, o nosso cartório daqui Tem vínculo com vários cartórios de outros estados, eu levei lá Fiz a verbação e o doit eletrônico, sexta-feira E hoje, terça-feira de carnaval, estamos aqui fazendo a transferência Consegui esse agendamentozinho aqui, para 9h30 E funcionando super rápido aqui o Detran Só explicando, galera, que o governador aqui cancelou o carnaval por causa de um auto nos casos de Covid E aí, todos os órgãos públicos estaduais estão funcionando normalmente no período de carnaval Estamos entrando aqui, no Shopping Rio Man, tem várias entradas, essa entrada aqui E é isso aí galera, finalizei aqui a transferência Gastei aqui, é o 355 reais Olha a taxa como é cara, de registro de veículo de outro estado Esse carro era de São Paulo 210 reais Expedição do documento, 23 reais Taxa de serviço de busca e pesquisa, 28 Vistoria veicular, 93 reais Total, 355 Essa taxa de registro de veículo de outro estado, 210 reais Fui que careceu muito aqui a transferência Depois disso aqui, ainda vou ter que fazer as plaquinhas lá, Mercosul Que é em média aí, 280 reais E só vou pegar o documento, quinta, hoje é terça de carnaval Como é feriado bancário, não está abaixando as taxas Ela pediu para mim vir só na quinta E aí galera, só para finalizar com vocês aqui O valor gasto na transferência do veículo Eu gastei Eu gastei aqui O carro tem mais de 15 anos Ele não paga IPVA Em alguns estados São só 10 anos o carro já não paga IPVA Aqui no Ceará, até 15 anos o carro paga IPVA Como carro de outro estado, vou ter que colocar as placas do Mercosul Se fosse em outra época, teria que tocar só a tarjeta Mas geralmente eu sempre prefiro colocar uma placa nova No caso, eu vou colocar aqui a placa, 250 reais O par de placas A conta estava em 355, né, das taxas lá do Detran Que eu já especifiquei aí antes Eu vou acrescentar aqui 250 das placas Mercosul E vou acrescentar o DUT eletrônico Que eu paguei Por mais que sempre quem paga É o vendedor, né, o DUT eletrônico Mas como esse documento veio De outro estado Resumindo, eu fiquei com essa conta A conta aqui da transferência do veículo Está em 755 reais Com taxas do Detran, placa e o DUT eletrônico E é isso aí galera Valeu, abração